E aí, João Pedro, beleza? Tudo bem? Sou o Leandro, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje eu venho aqui por esse vídeo agradecer a você e todas as pessoas envolvidas no curso Robô Milionário. Eu adquiri o curso recentemente, acho que faz umas duas semanas, e não tinha muita experiência, não tenho experiência com marketing digital, o que eu aprendi foi no seu curso, e sou grato a ti aí pelo ensinamento, o bem rápido, foco no conteúdo e solte, não é, vídeos demorados, coisas diretas mesmo, explicativas. E sou grato a ti aí por eu conseguir fazer a minha primeira venda ontem. E fiquei muito feliz, não acreditava, né? Falei, será mesmo que funciona? Como que as pessoas conseguem ver que eu estou vendendo pelo meu link mesmo e vai fazer a compra e eu consegui efetuar a minha primeira compra e eu vou te mostrar agora aqui no site, na Monetize, ó, na primeira compra foi feituada. É pouco, né? Mas pra mim é muito, é muito mesmo. Estou aqui no site da Monetize e consegui efetuar essa minha primeira venda. Estou muito feliz, estou muito grato a ti mesmo. e não acabou o mês ainda, né? Então, vamos seguir em frente e vamos conseguir efetuar mais compras com tudo que você ensinou no curso Roubo Milionário. Milionário. Muito obrigado mesmo, um forte abraço aí e até breve. E aí E aí E aí E aí